Gente, hoje eu tô vindo na companhia dos meus sobrinhos aqui pra mostrar pra vocês o bacana desse modelo de 3, de 2 e 3 lugares que dá também pra um lugar só, tá bom? É só diminuir ele. Esse modelo aqui é um autopropelido que já vem com ré embutida, olha que bacana. Então ele não precisa ter habilitação pra pessoas que estão com mais idades ou pessoas que têm dificuldade de andar num modelo de duas rodas. Ele é perfeito, tá? Já vem com freio de mão, freio dianteiro e traseiro, painel aqui na frente digital, farol, lanterninhas e setas. Também ele é super completo e deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu vou andar e as crianças adoram. Então eu consigo andar aqui, ó. Vou dar uma voltinha completa, consigo dar a ré aqui, ó. E não precisa ter muito equilíbrio porque particularmente ele já faz todo esse... O modelinho desse aqui começa a partir de 13.290 reais, tá bom? Ah, detalhe, pra quem não tem o controle aqui dessa mão no freio, também tem como apertar esse freiozinho do pé lá, tá bom? Então nós somos aqui do Rio de Janeiro, se quiser saber um pouquinho mais de informação...